Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo ao meu canal. Se você gostou do vídeo, curta. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Neste vídeo, eu vou demonstrar como se resolver a integral indefinida da secante de x, dx. Bom, para resolver a secante de x, dx, você deve multiplicá-la por secante de x mais a tanhe de x e dividi-la também pelo mesmo valor. Lembre-se, se você multiplica e divide um valor pelo mesmo fator, você está preservando a igualdade. Se eu tenho o número 2, multiplico e divido pelo número 4, eu estou preservando a igualdade. Bom, ao realizar a multiplicação, eu vou ver o que aqui. Secante vezes secante é secante ao quadrado de x. Secante de x vezes tanhe de x vai dar secante de x vezes tanhe de x. E embaixo vai ficar secante de x mais tanhe de x. Posteriormente, eu vou aplicar uma substituição do fator que está aqui embaixo do divisor. Secante de x mais tanhe de x. Depois disso, eu tenho que tirar o que? A derivada deste fator. A derivada da secante de x vai ser pela regra do produto f de x sobre g de x. Que diz o que? Que a derivada de f de x vezes g de x menos f de x vezes a derivada de g de x sobre g de x ao quadrado. Bom, a f de x é 1, portanto a derivada de 1 é 0, vezes a g de x, que é o cosseno de x, menos a f de x, que é 1, vezes a derivada de cosseno de x, que é menos seno de x. Tudo isso sobre a g de x, que é cosseno de x elevado ao quadrado. Portanto, nós vamos chegar no seguinte valor. Como aqui é menos 1 vezes menos seno de x, vamos ter seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Destrinchando, nós vamos ter que seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Isto aqui é igual a tangente de x, isto aqui é igual a secante de x. Portanto, secante de x vezes tangente de x. Essa é a derivada da secante de x. Posteriormente, eu vou ter que derivar o que? A tangente de x. Tangente de x é seno sobre cosseno. Por isso, nós vamos ter o que? Que aplicar a mesma regra do produto. Aplicando a regra, nós vamos ter que a derivada de f de x, ou seja, seno de x, vai dar cosseno de x, que é a derivada de seno, é cosseno, vezes a g de x, que é cosseno, menos f de x, que é seno de x, vezes a derivada da g de x, que é o cosseno de x, que vai dar menos seno de x. Isto aqui vai ser igual a cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos seno de x, vezes menos seno de x, mais seno de x. Isto aqui, relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de x, mais seno de x ao quadrado, é igual a 1. Embaixo, como tudo é dividido pela g de x, que é cosseno de x elevado ao quadrado, nós vamos ter o quê? Que a resolução da tangente de x, da derivada da tangente de x, é igual a 1 sobre cosseno de x ao quadrado, que é igual a secante ao quadrado de x. Posteriormente, nós vamos ter que substituir aqui. Bom, du, que é a derivada de secante de x mais tangente de x, vai ser secante de x vezes tangente de x, mais secante ao quadrado de x, dx. Isolando esse dx, nós vamos ter que ele é igual a du sobre secante de x, mais tangente de x, mais secante ao quadrado de x. Agora, eu vou trazer isso aqui para a equação. Lembre-se, para resolver a equação, eu disse que a integral era de secante de x, dx, eu multipliquei por secante de x, mais tangente de x. O resultado foi secante ao quadrado de x, mais secante de x vezes tangente de x, sobre secante de x mais tangente de x. Agora, eu vou substituir. Eu chamei aqui, secante de x mais tangente de x, de u. E o dx, eu estabeleci essa igualdade. Ele é igual a du vezes secante de x mais tangente de x, mais secante de x ao quadrado. Portanto, vocês devem observar que isso aqui é igual a isso aqui. Quando eu tenho esses dois iguais aqui, eu posso anular. Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre u vezes du. E vai ser igual a u na menos 1 vezes du. Sempre que eu tenho isso aqui, a regra diz que isso aqui vai se tornar o quê? ln de u mais a constante. Portanto, o resultado da integral da secante de x, dx, vai ser ln da secante de x, mais a tangente de x, mais a constante. No final, eu volto, eu retorno o valor de u na resolução. Então, eu vou deixar o valor de u na resolução.